Fala pessoal, hoje estou no Sonic XZ Survival, já comecei bem, né? Eu já comecei bem! Creme de leite? Que tal, né, creme de leite? Que sorte, né? Ainda bem que eu não tirei minha cita! Sai daqui! Sai daqui! Mais um! Mais um! Olha só o tanto de gente me perseguindo! Olha só isso! Olha, olha só! Eu nunca vi uma coisa assim! Todo mundo foi embora! Tem 5 pessoas! Que não é o Sonic XZ! Eu nunca vi uma coisa assim! Creme de leite! Creme de leite! Essa burra! Pronto! O que que isso faz? O que que aquilo vai fazer? Alguém me fala? O que que eu faço? Eu não sei! Bem! Re-iniciar! Né! 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 Quem tem que me ajudar? BR! BR! Quanta gente me perdendo! Meu Deus! Eu vou tá valendo! Onde que é? XZ! Eu quero dar! Eu não fiz um rote que eu quero receber! Eu nem me peguei! Fez um cuti-cuti! Não me peguei! Sai, telos! Sai! Sai! Eu trouxe uma minha própria raposinha. Raposinha. E uma coisa que eu vi. É que o texto que eu fiz é que eu fiz na raposa preta. Aquela raposinha preta. Pera aí. Deixa eu clicar aí. Vou clicar. Aí, raposinha preta. Essa aí é a raposinha preta. E eu vi que eu desço e não tem vida. Mas eu tenho que dizer como que vira animado. Gente, vai lá passar no meu vídeo. Eu tenho que ser muito burro. Por favor, quando acabar esse vídeo, você vai passar um pouquinho. Pelo menos um minutinho, você vai ver. O que eu tenho? Eu zinifico. Sério? Deixa eu provocar aqui. O quê? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Mano, isso não dói, não? Não dói, não? Não machuca? Pisa em... Pisa em perna, não machuca? Acho que você tá voando, né, Tails? Tá flutuando, né? Acho que você tá triste, né? Acho que você não tá muito bem, né? Passar. Como é que ela não vai ver todos os vídeos? Fazendo favor. Não, eu... O que que tá acontecendo? Ele tá indo lá. Nossa, morreu. Morreu. Simplesmente... Eles são altas. Suas altas burras. Do capeta, Tails. O que que tá acontecendo? Eu vou... Eu vou... Eu vou finalizar o Tails. Primeiro, Tails. Ele não tem vida. O que que o Tails. só faz? O Tails. É do bem? Ou do mal? Eu tenho que atacar os XZ? Ou os do bem? Deixa eu ver... Tirou vida? Sei lá. Ele nem negou pra mim? Que tal? Desculpa, mas eles são bons mesmo. O que que eu faço aqui? Ah, então eles não ligam pra mim, pois eu sou um... Ah, faz sentido ele não ter vida. Boneco, ele nem morre mesmo. Vamos dar um carinho aí no chat, né? O Roblox finalmente permitiu colocar a boca, então você pode falar esse carinho. Vamos aos olhos aí, por favor. Eu vou mostrar um vídeo especial pra mostrar o rosto. Se vocês quiserem que eu mostre, já aperta nesse. Inscreva-se. Eu vou mostrar. E sim, eu vou fazer rp. Eu sim vou... Eu vou usar minha outra conta pra fazer rp. Mas... Eu vou usar minha outra conta pra fazer rp. E agora... Eu vou usar a boca... Primeiro. Eu acho que vai usar a boca... Vamos deixar mais de uma ideia. Vai usar o meu canal. Tem que ser boa, mas não tem nenhum voar, voa! Vamos ver se ele voa. Desafio voar Tem como voar? O que você está fazendo aqui? Nada, aqui são os survivors Eu vou Olha essa quantos dinheiros Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu E sim, quando eu tiver um computador Eu vou Talvez eu jogue Pop e Playtime Se eu tiver Se eu tiver Dinheiro E Se eu tiver Dinheiro Talvez Também Eu Estou no meio Desses É Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Para Jogar Pop e Playtime E Jogar Prece Polite Desse Que eu já vi No Youtube E Não E Destruíram a história Qualquer Talvez Quando eu tiver um computador Eu vou Mudar Minha conta secundária Me siga no Roblox Elendino Me siga no Roblox Elendino Não se conta Elendino Din Não 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 Segue Aquelas Outras Contas Lá E Se inscreve no canal Já deixa o seu like E Já Compartilha Para nos ajudar A Chegar 20 inscritos Vamos ver se vocês conseguem Eu Estou querendo Mil inscritos Então Clica Nesse Inscrever-se Por favor Mano Por favor É Por favor Essa vez está apoiando o canal Pois O trabalho Que dá Para salvar Um Vídeo Demora Um Bilhão De Anos Para salvar Um Vídeo E postar Eu fiz Que que eu fiz Eu fiz Tails Por que você está assim? É que nem anel Vermelho Tails 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 Seu burro Tails 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 Burro Tails Seu burro Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro mesmo Por que não fugir? Seu burro Eu aprecio Tendo Aika Vamos Anos Eu sou burro Me ajudar Me ajudar Que que você vai fazer Seu burra Me ajuda Seu burro Os burros Ah, não cliquei sem querer Eu cliquei Ok, tchau galaninha Tchau gatinhos e gatinhas Até o próximo vídeo Tchau